A vontade do Senhor é que você seja aperfeiçoado cada dia pela Palavra de Deus. Pensa isso, querido, em cada corpo, pensa isso, querido, em cada célula que você for, pensa isso, querido, em cada momento que você for se dobrar no seu joelho no seu quarto e pensa ao Senhor para que a Palavra do Senhor transforme o seu coração, mude o seu jeito, mude a sua maneira de agir, aperfeiçoe cada dia mais o seu comportamento, tanto na sua casa com os seus pais, quanto no seu trabalho, quanto você estiver no trânsito. Senhor, nós precisamos ser moldados por Cristo para que possamos expressar e mostrar Cristo para as pessoas. Nós precisamos deixar ser moldados por essa Palavra, porque essa Palavra é a Palavra que transforma, que restaura, se te oferecer em outra forma de restauração, outra forma de mudança, outra forma de ser aperfeiçoado, querido. É a Palavra é a Palavra, a Palavra é tentativa de conduzir por caminhos mais fáceis, não veio da verdade, não está sentada em Cristo, não é a verdade que Cristo veio trazer. E João chama esse pessoal a aperfeiçoar-se. nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos mas tem um colega meu que me disse que às vezes se a gente perguntar para alguns cristãos e eu vou falar que aqui isso não acontece mas se a gente perguntar para alguns cristãos quais são os mandamentos do Senhor muitos de nós não sabemos falar talvez não vai encher uma mão como é que nós vamos cumprir os mandamentos se nós nem conhecemos os mandamentos como é que nós vamos seguir o Senhor se não nos conhecemos o Deus que nos chamou é isso que precisamos queridos ser transformados pela palavra pelo conhecimento da palavra que Cristo deixou para cada um de nós 1 João 2 a 9 ele diz assim 2 João diz assim aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão até agora está em trevas aquele que ama seu irmão está na luz e não há em escândalo mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ele deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos eu falo eu falo muitos desses isso aqui fala de pessoas que que são cegas pessoas que acham que sabem tudo tem pessoas que a gente vai expor a palavra do Senhor e essa pessoa diz eu já sei eu já sei eu já sei disso eu já compreendo a gente vai falar de Jesus e a pessoa não, isso tudo que está falando aí eu já sei e talvez querido no nosso verbo tenha pessoas teólogos pessoas que conhecem a palavra e talvez está falando tudo isso que está falando aí eu não conheço tudo, sei tudo não está falando nada de novo que eu não saiba mas a questão aqui querido não é só de conhecimento é necessário que conheçamos a palavra do Senhor mas o conhecimento é para que a gente ponha em prática a palavra do Senhor aqui diz aquele que diz que está na luz são pessoas que se auto-intitulam que estão na luz e adorrecem o seu irmão até agora são estrelas são pessoas que se titulam eu tenho conhecimento eu estou em Cristo mas que no dia a dia no seu comportamento não está alinhado com aquilo que Cristo falou e a palavra fala que essas pessoas ainda estão em trevas ainda estão andando em trevas e mais essa palavra fala que essas pessoas estão cegas foram cegas pelas trevas porque apesar de ter o conhecimento não é capaz de botar em prática o conhecimento que tem que conhecimento sem prática não faz nada conhecimento se não é uma coisa em prática não adianta nada você conhece pessoas que para tudo que você fala tem um versículo bíblico tudo que você fala tem um versículo mas se a gente perguntar e quanto você vive cada versículo que você tem talvez essa pessoa não vive sabe sabe os versículos de cor mas não vive na prática esses versículos a gente é chamado para viver para ser cristão para ser pequenos cristos mostrar a atitude de Cristo o comportamento de Cristo aqui na terra e se caros tchau